Aqui via internet, vamos continuar falando aqui de vacinação em Aparecida de Goiânia. Aparecida conta hoje e amanhã com ponto extra de vacinação e testagem para a Covid-19. O Gustavo Assunção, que é superintendente de Atenção à Saúde de Aparecida, está comigo. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos assistam. Muito obrigado pela participação. Vamos começar falando desses pontos extras. Vão funcionar no mesmo local ou em locais diferentes para testagem e vacinação, Gustavo? Olha, Maris, a novidade que nós estamos apresentando hoje é que no nosso programa Prefeitura em Ação, nós suspendemos aquela tradicional, na sexta e no sábado, aquela tradicional encontro que a gente faria, aquela oferta de serviços com todo o staff da Prefeitura lá. Diante disso, a gente tomou essa decisão com muita prudência, porque a gente veio com extrema vigilância e alerta esse aumento dos números de Covid e também o aumento por procura de atendimento das nossas unidades, a gente decidiu manter no local onde iria fazer essa concentração do serviço, somente os serviços de vacinação e de testagem da Covid. Esses serviços serão ofertados na sexta-feira, sexta-feira de 8 às 16 horas e no sábado de 8 às 13 horas. Então, na Escola Ari Caetano, onde seria a concentração lá do Prefeitura em Ação com a oferta dos mais de 30 serviços da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, nós vamos manter todo o serviço de campo que o Prefeitura em Ação já faz, como roçagem, limpeza nas ruas, Tato Boraco, e a saúde entra com os agentes de endemias durante a semana que diz respeito ao combate à dengue e na sexta e sábado a gente entra lá na Escola Ari Caetano, ali ao lado do Anel Viário, com testagem para Covid-19 e vacinação para Covid-19 e influenza. Agora, até lá, quais são os locais, né, quem não é daquela região, quais são os outros locais que vocês estão oferecendo vacina e testagem Aparecida? Aparecida de Goiânia, todas as unidades básicas de saúde contam com sala de vacina, ofertando as vacinas da Covid-19, da influenza e todas as vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunização. Testagem, nós temos sete unidades básicas de saúde que realizam a testagem do RT-PCR e nós temos dois drive-thrus funcionando, né, que é um lá no centro de especialidades, no Jardim Boa Esperança, e outro que fica ao lado do Hospital Garavela. A gente continua com essa testagem, com essa estratégia da testagem em massa ativa ainda no município e a gente estuda ainda maneiras de ampliá-la ainda mais, visto que a gente tem notado esse aumento por procura da testagem nesse momento. Então, é possivelmente que no decorrer dessa semana a gente aumente ainda mais a oferta dessa testagem. Qual que tem sido o percentual de positivo para a Covid em Aparecida? Olha, o Aris, o percentual tem ficado, virado na casa dos 25%. Então, a gente notou esse aumento, né, antes do Natal esse percentual vinha na casa de 10% a 12% e além do período de, antes do Natal do dia, 23% para cá, a gente aumentou, mantendo esse percentual de 25%, que é um percentual que nós tínhamos lá anteriormente num dos picos da pandemia. A gente continua analisando esses números ainda com bastante atenção, pois eles balizam nossas decisões, nossas estratégias aqui em Aparecida de Goiânia e essa semana está sendo uma semana bem intensa de análise desses números, fazendo relações com o atendimento, índice de positividade, para a gente balizar nossas decisões para os próximos dias. Qual que é o perfil dessas pessoas que estão testando positivo? São mais jovens, são mais velhas? Qual o perfil dessas pessoas, Gustavo? Olha, o perfil, pelo que a gente está analisando aqui, são perfis de pessoas mais jovens, pessoas economicamente ativas, pessoas que trabalham, que voltaram a ter essa vida social também, em festas e eventos, é isso que a gente está notando. Mas, em contrapartida, esse pessoal que vem positivando também, muitos também já estavam vacinados, mas eles manifestam formas bem leves de doença. Mas aí é outra situação que a gente volta a alertar, que você mesmo vacinado, você pode contrair a doença e reativar uma cadeia de transmissão. Daí a necessidade de mesmo vacinado, você continuar seguindo as recomendações de segurança sanitária, como o uso da máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações, manter o estado de distanciamento social. Pois é, fica aí o alerta do Gustavo, gente, mesmo você que está vacinado, gente, mesmo em casa, se você trabalha fora, se você tem contato, você saiu, anda muito, foi embalada, usa máscara em casa também para proteger o seu pai, a sua mãe, as pessoas que não estão saindo de casa. Então não adianta nada você sair, chegar em casa, ter contato com as pessoas que estão quietinhas ali e vão acabar se contaminando. Então responsabilidade é a palavra-chave, testagem, para afastar as pessoas contaminadas e vacina. Já está mais que provado que a vacina funciona sim. Gustavo Assunção, que é superintendente de Atenção à Saúde de Aparecido, obrigado aqui pela participação. Boa semana para vocês. Boa semana para vocês.